Damos vida aos spots, quando os pomos dodges Coludimos, decoramos, arriscamos a sorte A arte urbana reside em nós até à morte Isto é Aveiro, zona centro-norte BTS, AKP, we don't stop Pôs visões, para mim de emoções As paredes não se apontam sozinhas É preciso cifrões, mas não impede a busca pela criação Pesquisamos por traços e tintas aquela inspiração Soldados camuflados, dinheiro ou só viciados Muitas reações de tinta, birra e charros De dia cara P.O. na night desmarcados Com ou sem luz para iluminar os traços Atóis, causamos embaraços A magia está cá dentro, todo um dia sempre irreverente Lata, espincel, caneta, projeto fica excelente Presente, contente, quando a lata está na mão Mandando aquele grafo direto para a população Isto é Home Boy Isto é Home Boy Isto é Home Boy BTS 73 Isto é Home Boy Oitenta maneiras de começar a pura obra Oitenta variantes que o Brenna fazer manobra Sessões de tinta e fumo pela noite dentro Contacto nos fones, concentração é sempre sendo Trato as paredes como se fosse um caderno Fico inspirado e a fusão de tradicional com o moderno Aerosol ocupa o espaço da criação Como a fumaça do stone, parceiro de missão Combinação regularmente gera resultados Criatividade nos pensamentos que são projetados Não é para quem querem, para quem conseguem É um fato, tem competição comigo Meu boy está no contrário Parecemos tipo fumo quando os planos são executados Mais um muro decorado, tranquilo ou arriscado Tem de ser finalizado, como foi planeado Deste lado Para vacilos não há espaço Isto é Home Boy Isto é Home Boy Isto é Home Boy Isto é Home Boy BTS 73 Isto é Home Boy Isto é Home Boy Isto é Home Boy Isto é Home Boy BTS 73 BTS 73 Atitude fantável desde os 90s bi D.O.N Project A.K.A.U.G Fat caps e marcas Fugas e nights maradas Zonas marcadas Paredes ou campagens embelezadas Adrenalina e liberdade Expressão misturadas Com cores expressivas Que são estruturadas Por onde a fé me passa É certo que a fé me marca O feeling é irrebrável Nada nem ninguém o mata Primo-nos pela música e pela lata Muito tempo sem o fazer Dá direito a ressaca Aqui a xera não empata Planeia e ataca Causamos surpresas matinais Durante a madrugada Isto não é hobby Muito menos passa tempo Os que pensam isto Passam por aqui como o vento Isto é vocação Empenho Isto é talento Corre no sangue bem rápido Na veia no calento Isto é Home Boy Isto é Home Boy Isto é Home Boy Isto é Home Boy BTS 73 Isto é Home Boy Isto é Home Boy Isto é Home Boy BTS 73 BTS 73 BTS 73 Isto é Home Boy 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 Isto é Home Boy